O som dos animais da fazenda selvagens e domésticos Onça Tatu Galo Vaca Animal Sound Onça Jaguar A onça pintada é considerada o maior felino das Américas, sendo também o maior carnívoro da América do Sul, podendo medir cerca de 1 metro e 90 centímetros de comprimento e 80 centímetros de altura e pesar até 135 quilogramas. Apresenta um corpo robusto e uma grande força muscular. RINOSCERONTE RINOSCEROS Rinocerontes são animais de grande porte que possuem corpo largo e pernas curtas. Em sua cabeça, pode haver de um a dois cornos, a depender da espécie, os quais são muito visados por caçadores. Os rinocerontes têm olhos pequenos e orelhas curtas. Outro ponto marcante é a presença de pele grossa e pelos escassos. Capivara Capivara A capivara pode atingir até 1,3 metros de comprimento e 60 centímetros de altura. Por isso é considerada o maior roedor da natureza. Além disso, são animais bem pesados. Podem pesar de 30 quilogramas a 80 quilogramas. É um animal que apresenta o corpo compacto e coberto de pelos, geralmente marrom escuros. LOGO O lobo-guará tem seu nome na origem topi, na qual o guará significa vermelho, o que remete a sua coloração aranja avermelhada. Esse animal é o maior canídeo da América do Sul, apresentando um corpo esguio medindo entre 95 centímetros e 115 centímetros, cabeça e corpo, mais 38 centímetros a 50 centímetros de cauda, e pesando entre 20 quilogramas e 30 quilogramas. Arara Arara Assim como todas as 18 espécies de arara possuem bico forte, língua carnosa e cauda longa em forma de espada. São menos dotadas que os papagaios para a fala e conseguem aprender apenas algumas palavras isoladas. Alimentam-se de sementes, frutas, larvas e insetos. JACARÉ Alligator Jacaré Sua cor é esverdeada, quase bado, com o ventre amarelado, o focinho largo e achatado e pode medir até 3 metros de comprimento. Os jacarés são animais de hábitos noturnos e durante o dia formam grupos para tomar sol. Alimenta-se de peixes, aves e mamíferos. Zebra Zebra Zebras são animais que apresentam um corpo muito semelhante ao dos cavalos. Possuem casco. Sua cabeça é grande e longa. Seus olhos são voltados para os lados. Seus dentes são compatíveis com a dentição de um herbívoro. Possuem crinas e cauda com tufos de cabelo na ponta. Águia 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 Existem muitas espécies de águias, mas todas se destacam pelo grande porte, com comprimento de até 1 metro, plumagem vasta, bico curvo e grandes olhos. Águia Possuem uma capacidade visual extraordinária, oito vezes mais precisa que a visão humana. Águia 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 Leão, Lion Os leões são felinos que se destacam pelo seu tamanho, sendo considerados o segundo maior felino do mundo, ficando atrás apenas dos titres. Apresentam um tamanho de cerca de 1,37 a 2 metros, corpo e cabeça, e uma cauda que varia entre 66 e 100 centímetros. Girafa A girafa é um vertebrado de grande estatura. O macho, geralmente maior que a fêmea, pode chegar a cerca de 5,3 metros de altura e a pesar em torno de 1.200 quilogramas. Já a fêmea pode alcançar a estatura de cerca de 4,3 metros e chegar a pesar 830 quilogramas. A longevidade desse animal é de cerca de 25 anos. Ovelha Sheep As ovelhas são mamíferos, quadrúpedes e herbívoros, fazendo parte da ordem artiodactila e da família bovidai. Suas patas terminam em cascos, garantindo uma boa movimentação para alimentar-se. Vale destacar que elas são, na maioria das vezes, domesticadas. Camelo Os camelos possuem duas corcovas, que são formadas por tecido adiposo. Os camelos são animais de grande porte, possuindo mais de 2 metros de altura. O comprimento da cabeça e do corpo é de 2,25 metros a 3,45 metros, tendo a cauda um comprimento de 0,35 metros a 0,55 metros. Os camelos pesam, quando adultos, entre 300 quilogramas e 690 quilogramas. Sapo Os sapos são fisicamente mais troncudos, possuem glândulas paratoides, têm pele mais rugosa e secas e são mais terrestres do que as rãs e as pererecas. Possuem hábitos noturnos e os machos são conhecidos por coaxarem na época reprodutiva. O porco O porco possui patas curtas com 4 dedos cada uma e com cascos. Possui 44 dentes e seu focinho é feito de cartilagem. A pele é espaçada e recobre uma grossa camada de gordura. Suas cores normalmente variam de acordo com a espécie, preto, rosado, marrom claro. Tattoo Armadillo Tattoo Os membros são curtos e fortes, com grandes unhas nas extremidades adaptadas para escavar. O tórax e o abdômen são robustos e atarracados e a cabeça é pequena. As orelhas podem ser grandes, caso dos tatuos do gênero das ipus e cabaçous, ou pequenas, caso dos gêneros eufractus, tonipeltes e preodontes. Elefante 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 Vaca Gado bovino doméstico é uma espécie de bovino do gênero Bose da Ordem Atiodactila. É um mamífero angulado e apresenta dois dígitos em cada membro. O macho da espécie recebe o nome de boi ou touro, enquanto que a fêmea é conhecida por vaca e o animal jovem por bezerro, e depois novilho. Se você gostou do vídeo, inscreva-se. Deixe o joinha. E ative o sininho para receber as notificações de mais vídeos. O nosso muito obrigado!